Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Faraó Shop. Lá você encontra diversas cartas avulsas e vários outros produtos também, como os Dragon Shields, Bundles, Boxes e Decks de Planeswalkers. E além disso, eles têm o maior estoque de Masterpieces de todo o Brasil. Então é só entrar aí no site, bora conferir e fazer as suas compras. E utilizando o cupom Guma, vocês ganham 5% de desconto em toda a sua compra. E ainda assim, ajuda demais o canal a crescer. Links na descrição. Fala galera, hoje nós estamos aqui com mais uma partida de moda, desta vez com o BG Rock. Eu só estou com uma land, eu estou neutral. Tem dois turnos para comprar uma land e a gente vai estar bem. A gente tem Fatal Push, se a gente achar uma land... Cara, eu vou... não é das melhores mãos de se arriscar. Quer dizer, não é bom arriscar, mas a nossa mão compensa muito a gente arriscar. A gente precisa de uma land. E além disso, a gente tem Fatal Push. Melhor que isso só se fosse instalar dois Fatal Push contra um deck de bicho. Então eu acho que eu vou arriscar. A gente tem isso aqui que adiciona as duas cores. Não é como se fosse um formato tipo Legacy que o cara pode dar uma Wasteland nisso aqui. Tá, acho que a gente está enfrentando um Dredge. Caramba. Miloduzia, um Creeping Teal e uma Narcomoéba. Começou bem. Caramba. Aí é Compram Land. Está assusta na montanha-russa. Então a gente tem o Fatal Push, mas Fatal Push e Narcomoéba... Talvez eu tenha que fazer, né? Porque o deck dele consegue bater muito rápido. Fatal Push, depois Bob. Mais um Creeping Teal, tá? É, vou ter que dar Fatal Push nessa Narcomoéba. Assassin's Trophy... Né? Caramba. Tá, virou dois Catark Reunion. Stumping Ground, beleza? É, vou ter que matar a Narcomoéba. Parece meio tosco, mas é um de dano que a gente vai evitar, né? Fazer o Bob. Porque a minha esperança é achar vários Lens com esse Bob. Tá, ele consegue milar 4 na manutenção dele. Vai ser uma match bem difícil. Life from the Loicam, Flacrate. Ok. O que ele não pode achar é um Blood Guest, que se ele fizer Blood Guest, ele consegue já botar ele de graça. Daí o Bastion da Lend, daí o Prozid de Amalgama também intriga. O Goif já tá 5, 6. Pelo menos o Goif para algumas coisas, né? O Goif ajuda. Quero achar uma Lend aí, pelo menos com o Bob, e a gente compra uma carta a mais. A gente tá pensando, de repente ele consegue fazer muita coisa louca já nesse torno. É. Deixa eu ver o que a gente tem no Side, para lidar contra isso. As duas Surgicals. Algarine. Não. E as duas Nihil. Tá, ele fez um Conflagrate. Então ele fez um Conflagrate para um, para matar o meu Bob. Beleza. Então ficou sem carta na mão, mas ele consegue ficar fazendo Life from the Loicam infinitos. O que eu vou fazer é... Pressão. Temos um Goif, 5, 6. Próximo turno também. Queria ter comprado uma Lend. Narcomon, é, pô. Tá, ele tá usando esse carinha de Throne of the Drain também. Tá, ele vai ficar fazendo Dreads infinitos. Ele tem Stick with Imp também. Pra saber, a Amálgama vai trigar o outro Amálgama. Meu Deus. Tá. Tá, a gente vai ter dois Goifes. A Liliana não vai adiantar muito, porque a Liliana manda a Santos sacrificar. Mas ele tem esse Blood Ghast que ele consegue usar a Fetch com Life from the Loicam. Não é fácil. Um 10. Se eu matar aqui, ganhar dois de vida descartando, talvez, um Toth Seize. Tá, não é, eu vou fazer outro Goif. Próximo turno daí eu faço a Collector de Butality. Então, ele tem isso aqui pra poder bloquear meus Goifes, então. Bloque. Tá, eu vou passar. Ele tá com 26 de vida ainda também. Tá. Liliana não vai fazer nada. Toth Seize também não. Vou bloquear aqui. Ele tem o Blood Ghast no cemitério. Ele estoura a Fetch. Volta as Amálgama. Vamos ver até onde vai, né? De repente, aí tem duas Fetch. Tá muito ferrada, gente. Eu já tô com 7. Minus 2, Minus 2 aqui. Descartar o Sys. Olha a mão e vê se tem Feitiço. Não adianta nada também. Não adianta nada também. 9 de vida. A gente toma 7. Se eu bater aqui, ele vai a... 14. Se tivesse uma Fog, ele daria. Mas não... É. Tá. Creeping to... GG. Acho que pro deck que é nosso, que é fair, que é justo. Ou G1, né? É bem difícil a gente conseguir ganhar mesmo. Plague Engineer. Será que isso aqui serve contra... A gente pode sumir a Vampira, daí os Blood Ghast tudo morre já. Tudo bem que... Só pra evitar que eles fiquem na mesa. Tudo bem zumbi pra Praze de Amalgma. Vamos lá. Vamos nas coisas óbvias. Isso aqui talvez pra evitar que ele... Se bem que isso aqui trava a minha Nihil também. Não dá pra usar a Nihil. Vamos lá. Liliana do Véu. Sai. Tracker. Tá. Escreve de Inusor seria ótimo se a gente tivesse conseguido vir. Tod Seizes não. Já Inquisitions até dá pra deixar, eu acho. Tá. Esse cara tem Death Touch também, isso ajuda. Trun The Last Troll. Surgical Fatal Push. Inquisition. É, Inquisition que eu tô pensando. Extrinkers, tá. Propt Decay. Bob até que é legal. Essa Liliana, pelo menos ela vai... Se quiser menos ou menos um, tá. Isso aqui vai, na real. Bata várias coisas. Bob e Inquisition. Inquisition. Como a gente tá começando, acho que eu vou... Acho que eu vou fazer assim. Discarte contra o Dredd, né. Então... Mas como é... A gente tá começando nessa, eu vou deixar as três Inquisitions. Essa mão não tá tão legal, não. Tá, essa mão tá melhor. Botar no fundo... Uma das Lens. Qual delas vai pro fundo? Acho que talvez é o VG. Tombe. Pronto. Pronto. Pelo menos a Tritope a gente consegue bater. Próximo turno, Verdante. Pântano, Fazenda Constant. Tentar a cara de Advantage, apesar de perder vida, mas... A gente tem a Nihil pra proteger. Próxima Inquisition e baixar a Nihil. Se precisar, a gente usa a mana preta aqui. Talvez não baixar a Nihil turno 1 pode ter sido arriscado, né. Vamos ver como é que isso sucede. A gente não tá usando Layline, né, na época que o Dreads tava muito forte. Os Sideboards, obviamente, eram cheios de Layline. Tá, ele não comprou o Stickwood Imp do Dread. Achei que ele ia fazer o Dread. De repente, ele tem carta que compra na mão, né. Tá, o meu Bob nunca fica vivo. Por isso que eu tô tentando manter os Bob em vez das Inquisition, mas... Tá, eu tô curioso pra ver essa mão. Tá, Catastly Reunion. Ele tem um Imp na mão. Mais dois Guests. Por isso que eu acho que, pelo jeito, não vai adiantar nada, né. Hmm. Se eu fizesse aqui estourar, de qualquer jeito, eu vou tomar um no próximo turno, mas... Então fazer isso aqui em pé vale mais a pena. Agora, fazer já... Tem dois Blood Guests e um Imp, né. Não vai adiantar nada. Esperar mais um pouco. Eu acho que a Nihil não vai ser o suficiente pra ganhar essa aqui, não. Tá. Ele voltou o Stickwood Imp. Ele tem dois Imps. Uma montanha. Ele tem um Life from the Loan no Grave, né. Talvez o Life from the Loan seja a parada que eu mais preciso me livrar. É, eu não consigo fazer nada. Ele vai fazer o Dread do Loan. Outro... Duas Praias de Amalgama. Eu precisava achar um Goif, alguma coisa assim. Tá, isso aqui não ajuda. Tá, isso ajuda. Tá, ele tem Loan, Stickwood Imp. Ele vai fazer outro Dread do Imp. Posso estourar essa Nihil. Pra ver o que eu compro também. Tá, pelo menos eu comprei um Blend. Não tá muito fácil aqui... O que fazer, né. Queria comprar um Goif. Que daí a gente poderia começar a bater... A gente tem Artefato... Criatura, Fetice e Terrenatron. Já começa a bater 4. Olha. Aí sim. Então beleza. Já temos uma pressão. Ele tem Montanha e 2 Imp na mão. Ele poderia baixar o Imp pra bloquear o Goif, né. Mas... Tá, ele não quer. Não entendi ainda. Não é que eu podia ter feito a Tritop. Essa Montanha, será que ele descartou? Não tô entendendo por que ele não fez Montanha, esse Ciclo de Imp. Porque ele tem, entre aspas, um Death Touch. Tá, eu não tinha visto o Imp no cemitério. Tinha esse Plague Engineer na mesa. Domeando o Imp. Pra ele justamente não ter como bloquear o meu Goif. E eu bato pro 7. São 2 turnos de Clock. Não entendi como é que ele fez a parada de descartar o Imp. Talvez ele descartou pra Hand Size, né. Também dá pra fazer a Tritop. Eu bato 7, né. Acho que eu não preciso fazer a Tritop. Se eu bater com a Tritop, eu bato 5, 6, 7, 8, 9. Não. 8, 9, 10. Ele vai a 3. Só que eu fico só com uma mana preta. Assim eu tenho Fatal Push, Inquisition e Any Hill. É, eu vou bater 7 e depois eu bato 7. Acho que vale mais a pena. Se ele tiver Brutal Decay... Paciência. Tá, ele vai fazer o... Ele vai voltar provavelmente o Imp de novo. Se ele achar... É, eu vou ter que exilar tudo. Carne Hill Spell Bomb. Pra evitar aqui. Eu acho que se eu exilar o Creeping... O Creeping 2 também, ele não... Não dá dano, né. Tem que exilar ele do cemitério. Então não exilou, então eu não perco 3. Ele não ganha 3. Na Comboiba também não entra. A gente tem esses 2 criaturas, mas a 3 top. Fatal Push, se ele baixar algo pra bloquear. Blood Guest não bloqueia. Então essa montanha, de onde que veio? Ela não tá aqui. Tantas perguntas. As duas Inhiu conseguiram dar conta. Eu acho que ele descartou... Ele chegou a 8 cartas na mão e descartou, né. Só que eu não percebi. Tá, Inquisitions. Até que a Inquisitions serviu porque a gente descartou... A cartinha dele, né. Que é o compra 3 cartas lá. Mas tô achando que o Bob vale mais a pena. Tá, a gente tem Use também, que seria bom se estivesse na mesa. Assassin's Trophy... Tô achando que o Assassin's Trophy talvez não seja bom nessa match. O meu medo do Assassin's Trophy é mais rampar ele, né. A gente tem 2 Abrupt Decay, Maestron Pulse, Fatal Push, Surgicals... Over o Talit, pelo menos ganhador de vida. Deixa eu dar 2 Inquisitions. Deixa eu dar 2 Inquisitions. Pronto. Seize, não. Endurys, não. As mágicas são... Ela nunca vai descartar alguma criatura. Acho que não vou nem uma... Nenhuma criatura que eu quero descartar, mas... Ok, Surgical Collected. Essa mão não tá tão legal. A gente tem a Surgical, mas não parece essa mão ideal. Mas eu vou arriscar com a Surgical. Caramba, todo jogo vê essa porcaria no teu nome. Ok. Vamos ter aqui. É. Tá, a gente agora tem Mana pra fazer o Talitless Tracker. Turro 2, Coletor de Butalit. Surgical de Imp. Talvez eu tenha que dar Surge quando é Surgical de Imp. Droga, tava na... Mudou de fase. Eu devia ter botado pra parar no Upkeep. É. Dos � Poetor de Inst. Meito e Dead. Meito exato. Viu? E aí... Viu? 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 Por quê? Tá. Então eu vou dar sorte com os dois Stink with Imps dele. Foda que isso aqui ia tirar um da mão dele, né? Tá na mão, é abrupt decay. O default heals. É. Tiraria uma da mão dele. Essa catástica de reunião não ia ser tão forte. Tá, ele tem uma abrupt decay aí. Na mão. A gente vai tirar com o collector de brutality. Acertou. Não preciso fazer isso agora. Eu tenho fatal push. No próximo turno eu não vou fazer o tracker porque eu quero fazer o tracker com a land pra poder aproveitar e botar uma clue. mais script em dia, beleza? Até preciso comprar muito... Anihil Spell Bomb Jogar contra a Dread é complicado Eu não tinha marcado upkeep, né Senão teria dado surgical ali no Stick with Imp Teria diminuindo um pouco as cartas Tudo bem que não milou muito a coisa absurda Mas Isso aí pode ser determinante Opa, tá, ele tem a Brupt Decay Eu tenho que fazer A parada da Brupt Decay Dois modos Acho que eu vou Descartar Outra land Ou só faço isso Mas o ganhador de vida é importante aqui Tem que descartar Não quero descartar o Tracker Descartar o Fatal Push Ele tem um Golgari Thug Ele tem um Golgari Thug e duas Prises de Amálgama na mão Então tá bom pra gente por enquanto Forgotten Cave Tá Próximo turno Eu vou fazer Scavengin Use Se ele não achar nada muito absurdo Scavengin Use Tentando Tentando Destruir as Prises de Amálgama no cemitério dele Eu vou ter duas manas verdes Pra poder fazer Então isso já dá uma segurada É uma match bem Bem tensa Ele tem um Ascent Groot que ele pode recapitular do cemitério também Fetcher Tá Destrua o Fat Não buscou o Land Beleza Tá Eu vou ter que fazer isso aqui Porque eu quero as duas manas verdes Se eu tiver Abrupt Azar Mas pelo menos eu Consigo me livrar do Prises de Amálgama Eu poderia fazer o Collected Brutard pra tirar Possível Abrupt da mão dele Mas Eu ia ficar sem mana Se a gente vai Beleza Então acho que deu boa Posso fazer Tireless Tracker e baixar um Pantano Vou deixar a mana aberta Porque remover casca isso aqui vai ser mais importante eu acho Tá Na real acho que só isso aqui Isso aqui sozinho ganhou o jogo Eu vou só bater mesmo E engolir as criaturas que ele tiver Tem mais alguma não Então beleza Não fiz o Tracker Porque eu quero ter mais mana verde pra poder usar No passo eu vou tirar o Accent Grudge E GG Scaven de Use sozinho Conseguiu Fazer o que nem acreditei Tava bem Tenso aqui Eu não entendi Por que ele não buscou Deve ter me dado misclick Não sei se ia fazer tanta diferença Apesar de que ele não tinha Mana azul pra fazer as Amálgama Golgar e Thug Ele deve ter baixado na real Talvez ele ficou com medo de baixar E eu matar de algum jeito E exilar já direto com o Use Apesar de que teve um turno que eu não tinha o Use Bom Várias matches E esse foi o BGRock Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Por favor deixe seu joinha E seu like Que ajuda demais aí na divulgação Nos vemos em breve com mais partidas Também se vocês quiserem dar um apoio Dá uma olhadinha aí Nas lojas patrocinadoras Dá uma olhada aí na Farol Shop Utilizando o cupom GOMA Vocês ganham 5% de desconto Em toda a sua compra Beleza? Então eu vou ficando por aqui Um grande abraço E falou! E falou! Obrigado.